Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira 16 de setembro de 2024, sejam todos bem-vindos. É, meus amigos, mais um atentado contra a vida do presidente Donald Trump, o ex-presidente que corre agora para voltar à Casa Branca. Mais um atentado contra a sua vida. Eu já falo sobre isso. Falarei também sobre a misteriosa morte de um alto funcionário da ABC News, a mesma emissora que patrocinou o debate entre Trump e Kamala Harris no dia 10 deste mês. Ele morreu na sexta-feira num acidente em Maryland. E isso está levantando muitas, mas muitas suspeitas, porque ele estava envolvido justamente nas questões do debate. É, já falo sobre isso. Você ficará impactado. Espere um pouquinho. Bem, falarei também sobre o sinal verde que os Estados Unidos deram à Ucrânia para o uso de armas de longo alcance contra, claro, a Rússia. E isso, para a Rússia, é passar todos os limites da linha vermelha. Falarei rapidamente sobre isso no final do vídeo. Bem, não posso, claro, não falar do atentado a Donald Trump, o segundo, em poucos dias. Mas antes, quero lembrar de um salmo que foi lido ontem. Na missa, é. Você foi à missa, certamente lembrará do salmo responsório 114, o salmo responsorial 114. Ele é curtinho, mas vale a pena lê-lo novamente ou rezá-lo novamente hoje, porque hoje, parece ao que tudo indica, ele é muito mais impactante do que ontem. Dizia o salmista, andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. Aí, a Assembleia responde, aleluia, aleluia, aleluia. O salmo propriamente, que é curtinho. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim o seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as correias da morte. Apertavam-me os laços do abismo. Invadiam-me a angústia e tristeza. Eu, então, invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor que defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte. Enxugou dos meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. Pois é, como eu disse, este salmo hoje nos fala muito mais ao coração do que ontem, provavelmente. Porque muitos até o lerão distraídamente. Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Porque é ele que, por amor, salva a minha vida. Agora, o interessante é que nós estamos realmente vivendo uma era do amor. Mas não é o amor do Deus vivo. É o amor das facadas, dos tiros disparados contra candidatos, odiados. Também das cadeiradas, não é? E dos atentados à honra. Esse é o padrão do amor atual. Mas vamos à notícia importante. Um cidadão de 58 anos, cujo nome já foi divulgado pela Fox News, Ryan Wesley Roof, hospedou-se num hotel que, segundo dizem, é do próprio Trump, em West Palm Beach, e foi a um dos buracos do campo de golfe onde Trump estava. Ele escondeu-se atrás de uma moita com um rifle AK-47 e levava também junto com ele uma câmera GoPro para, claro, filmar o atentado e também carregava uma mochila. Dizem que ele estava localizado entre os buracos 6 e 7, muito bem camuflado, atrás de uma cerca junto a um arbusto. Só que aí, alguém viu ele colocar o rifle entre a cerca, viu o cano do rifle, tirou uma foto e acionou imediatamente a polícia. A polícia, os seguranças de Trump, responderam rapidamente atirando no suposto atirador, que tinha uma rota de fuga facilitada. Ele então empreendeu fuga, mas como alguém havia também anotado a placa e a descrição do veículo, ele logo foi interceptado pela polícia. O mais interessante agora são os comentários a respeito. Como, por exemplo, o de Mike Snyder, do Economic Collapse Blog. Ele disse ontem mesmo, em sua coluna, o seguinte, fomos avisados de que era apenas uma questão de tempo até que houvesse outra tentativa para matar Donald Trump. E agora aconteceu. Essa nova tentativa de tirar a vida de Trump felizmente falhou. E por enquanto evitamos um cenário de pesadelo. Mas, a partir de agora, Trump e outros políticos proeminentes precisarão tomar precauções extremas em relação à sua segurança. Estamos a menos de dois meses da eleição e as emoções estão extremamente altas. Nem é preciso dizer que isso é especialmente verdadeiro quando se trata de Donald Trump. Nenhum candidato presidencial foi mais odiado pela esquerda do que Trump. Ele simplesmente sobreviveu por pouco a mais uma tentativa de assassinato. Como esse atirador sabia que Donald Trump estaria jogando golfe? É a pergunta central aqui de Mike Snyder. Ele disse que as saídas de golfe de Trump não constam de nenhuma agenda pública. Mas, de alguma forma, o atirador sabia que Trump estaria lá. Neste momento, não temos conhecimento sobre nenhum, grande conhecimento sobre Ryan Wesley Ruff. Exceto que ele é do Havaí e que defendeu causas de esquerda nas redes sociais. Aliás, o New York Post traz uma matéria dizendo que ele era um ativista pró-Ucrânia nas redes sociais. E tentava influenciar militares afegãos a entrarem na guerra em favor da Ucrânia. Mas não teve muito êxito. Ou seja, na sua conta no X, segundo o New York Post, Ryan trabalhava ativamente para levar pessoas para a Ucrânia. Para lutarem junto com os soldados ucranianos. E era um profundo odiador de Donald Trump, assim como postava também conteúdos anti-Israel. Mas, diz Mike Snyder, voltando agora, acho interessante que esse seja mais um assassino presidencial com três nomes. É uma curiosidade. Ele também parecia saber bastante sobre o campo de golfe. Ele escolhia um local onde daria uma rota de fuga muito fácil. E nos disseram que a área ao redor do quinto e sexto buracos, eu falei sexto e sétimo, entre o quinto e sexto buracos, é bastante vulnerável. Ou seja, foi uma escolha, digamos assim, não foi uma escolha aleatória. Dá indícios aqui, Mike Snyder, de que tudo foi muito bem estudado. Obviamente, diz ele, houve bastante planejamento envolvido nessa operação. Uf, então, é preciso perguntar. Agiu sozinho ou teve logística? Ou teve ajuda? Claro que muita gente responderá. É óbvio que ele não agiu sozinho. Porque essa história de lobo solitário está ficando realmente insustentável, não é não? Trump teve muita sorte que o serviço secreto conseguiu localizar golfe. Porque quando alguém entra nos arbustos que cercam o campo de golfe, fica praticamente fora da vista. Pelo menos foi isso que disse a polícia de West Palm Beach. E há muito menos segurança ao redor de Trump quando ele está jogando golfe do que quando está em campanha, propriamente, ou em comícios. Então, quando Trump está jogando golfe, isso representa um verdadeiro desafio para a segurança e para o serviço secreto. Se eu fosse Trump, diz Snyder, não jogaria mais golfe num futuro próximo. Sem dúvida, provavelmente haverá mais tentativas de eliminá-lo. Uma das únicas razões pelas quais as autoridades conseguiram capturar esse atirador foi porque um espectador, que pensou rápido, fotografou o atirador e relatou o que testemunhou as autoridades policiais. Olha o Salmo 114 aí, não é? Infelizmente, esse atentado contra a vida de Trump é mais um exemplo do caos generalizado que está assolando a nossa sociedade. De acordo com uma pesquisa recente, aproximadamente 60% de todos os americanos acreditam que os crimes violentos estão piorando. Hoje, muitos americanos estão literalmente com medo de sair de casa porque a violência nas ruas piorou muito. Em Chicago, gasta-se 180 milhões de dólares em programas de redução da criminalidade, mas os crimes violentos só aumentam. No total, mais de 30 mil crimes violentos foram relatados em Chicago durante os 12 meses encerrados em julho. E isso, segundo Snyder, reflete a loucura de uma sociedade. Mas essa é a sociedade em que vivemos agora. A nossa sociedade está repleta de predadores violentos e mais deles estão chegando ao nosso país a cada dia que se pára, a cada dia que passa. Nesse ponto, gangues violentas estão aterrorizando comunidades de costa a costa dos Estados Unidos. E até mesmo o campo de petróleo de maior produção dos Estados Unidos não está imune, diz Snyder. Durante muito tempo, fomos avisados que o caos estava chegando. Pois bem, o caos já chegou. Na nossa sociedade, literalmente se desintegrando ao nosso redor, a violência está fora de controle. Mas, termina ele, se você acha que as coisas estão ruins agora, esperem, porque o que está por vir será ainda pior. Porque nós estamos, de fato, na era dos homens sem misericórdia. É, aqueles que não desistem nunca de destruir os seus críticos ou os seus oponentes. E homens sem misericórdia, é bom lembrar, não alcançarão misericórdia. Bem, agora uma notícia importante também e muito preocupante. Uma notícia que realmente inquieta e muito os setores de propaganda do candidato que sofreu mais um atentado. Bem, todo mundo sabe que no dia 10 de setembro, a ABC News promoveu um debate entre Kamala e Trump, certo? Bem, o que pouca gente sabe é que alguns dias antes do debate, um alto funcionário da ABC, segundo Raul Turner, fez uma declaração juramentada, claro, assinada, evidentemente, juramentada, e enviou para o presidente da Câmara pelo correio para que ficasse registrada a data do envio da sua declaração juramentada. Bem, na carta a Mike Johnson constava o seguinte, Senhor presidente da Câmara, sou funcionário da ABC e venho denunciar que a ABC está preparando um debate no qual haverá uma perseguição a Donald Trump. No debate, Trump será interrompido inúmeras vezes, não tendo oportunidade de dar respostas. E Kamala Harris também será favorecida, porque será proibido no debate uma série de perguntas à candidata democrata, entre outras coisas. Eu confesso, não tive acesso a essa declaração juramentada, mas é o que consta no canal particular, ou melhor, no canal para membros de Raul Turner. Ele diz que tem posse hoje dessa declaração juramentada. Bem, o fato mais curioso é o seguinte, isso aconteceu antes do debate, depois, então, no dia 10, veio o debate, e na sexta-feira agora, sexta-feira passada, este alto funcionário da ABC morreu num estranho acidente em Maryland, em Bethesda, Maryland. Isso na sexta-feira. Estranho, não? Então, o sujeito que faz uma denúncia de que estaria, de que seria um debate com cartas marcadas, um debate manipulado para favorecer Kamala Harris, é morto. E, portanto, não dirá mais nada sobre este assunto. Se as palavras de Mike Snyder parecem demasiado fortes, dizendo que a América e o caos chegou na América, te surpreende? Bem, parece que as surpresas não terminarão tão cedo. Esta é, portanto, a América do Amor, não é não? Para terminar, mais uma nota sobre a América do Amor. Essa matéria foi publicada ontem, domingo, no Global Defense News, que diz o seguinte, citando informações publicadas pelo People World em 11 de setembro de 2024, Moscou afirmou que os Estados Unidos deram sinal verde para a Ucrânia usar mísseis de longo alcance contra alvos russos. Este desenvolvimento vem como parte de um esforço internacional mais amplo para apoiar a Ucrânia, com vários países europeus também apoiando o uso de armas de longo alcance por Kiev para atacar alvos russos. Não é preciso ler a matéria até o fim para entender que nós estamos realmente a uma distância muito curta da Terceira Guerra Mundial, que, ao que tudo indica, está sendo realmente incentivada pelos grandes players. É, parece mesmo que a Casa Branca quer sim ver o circo pegar fogo, porque senão, evidentemente, não autorizaria a Ucrânia usar armas de longo alcance, armas da OTAN, que serão operadas pela OTAN. Porque isso envolve, claro, a OTAN diretamente no conflito. Repito, o mais adequado é a posição da Itália, pelo menos que foi expressada nos últimos meses ou nos últimos dias. A Ucrânia tem todo o direito de tirar a Rússia do seu território, que foi invadido, claro. Por isso, deveria concentrar-se apenas no seu território, tirar a Rússia, limpar o território, para, então, depois iniciar uma nova rodada de negociações. Agora, enquanto os russos estão dentro da Ucrânia, preocupar-se com alvos distantes dentro da Rússia serve mais aos interesses de outros players do que da própria Ucrânia, que, evidentemente, num grande conflito será totalmente destruída. Bem, voltando a Donald Trump, mais um comentário. Esse merece destaque, o comentário de Martin Armstrong, bem curtinho. Ele diz o seguinte, Eu avisei que poderia haver outra tentativa de assassinato a Donald Trump e não vejo como isso vai acabar bem. Os neocons incitaram tanto ódio contra Trump que eles destruíram a unidade da nação para manter seu poder enquanto tentam, simultaneamente, começar a Terceira Guerra Mundial antes da eleição. Parece, então, que tem muito a ver aí mais um atentado a Donald Trump e mais um incentivo para a Terceira Guerra Mundial, permitindo que mísseis de longo alcance sejam entregues a Zelensky para tentar destruir Moscou. Não temos ninguém na grande mídia que se importe com o futuro. Eles também estão cheios de preconceitos e ódio, ou aquele novo amor, não é? Que expuseram o lado mais profundo, obscuro e maligno da humanidade. Temo que o computador esteja correto. Ele fala aqui, refere-se a Sócrates, o seu computador, para previsões políticas e econômicas. Ele diz, o computador disse que essa eleição de 2024 tem tudo para ser realmente a última eleição nos Estados Unidos. É o que disse Sócrates, o famoso computador do investidor e analista econômico Martin Armstrong. Essa será a última eleição da América. Andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque o Senhor é amor e me tirou da morte. Me defendeu desses inimigos poderosos que nos querem aniquilar. Até depois, se Deus quiser.